Cara, e o álcool para o bipolar, o que causa? O álcool é um grande problema no transtorno bipolar. Uma, porque é bastante disponível, é legalizado, é bastante disponível e a pessoa se utiliza para tentar amenizar um sofrimento que está ali. Então, se a pessoa está em um episódio misto, se ela está com ansiedade, se ela está, por exemplo, em uma fase de ativação, ela pode utilizar do álcool para tentar abaixar aqueles sintomas. E a questão é que funciona. Ele é um depressor, né? Ele é um depressor do sistema nervoso central. O que o álcool faz, basicamente? Ele aumenta o GABA, em um primeiro momento, que é um neurotransmissor que vai aquietar, acalmar, deprimir o seu cérebro e ele reduz o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Então, você bebeu. No primeiro momento, o que vai acontecer é, aumenta o GABA, que vai relaxar, que vai dormir e diminui o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Isso quer dizer que você vai diminuindo, vai abaixando. Então, isso é comum da pessoa tentar utilizar o álcool para eliminar aqueles sintomas de aceleração, aqueles sintomas de ansiedade ou até para ir dormir. Aí, qual que é a questão? O álcool, inicialmente, realmente vai ter esse efeito. Só que essa produção de aumento de GABA e redução de glutamato vai tirar a mão de lá, quando o álcool passar o seu efeito. E aí, eu vou ter um efeito rebote. Eu vou ter um aumento rebote do glutamato. E aí, é o que acontece. Um a dois dias depois, a pessoa vai ter um rebote no humor. Pode observar, a pessoa bebeu, não estou falando de ressaca física, eu estou falando de rebote no humor. Ela vai ter uma liberação, por exemplo, de hormônios de estresse no sangue, de cortisol, de adrenalina, cerca de um a dois dias depois. Vai ficar mais desatenta, vai ficar mais irritada, mais mal-humorada. Toda pessoa que bebe vai perceber essa alteração rebote. Sendo que algumas coisas são péssimas para o transtorno bipolar, mesmo no início. Qual é a sequência de desligamento do cérebro pelo álcool, por assim dizer? A primeira coisa que o cérebro desliga é a parte do seu pré-frontal. Essa parte aqui da frente do seu cérebro. Espera aí, se o álcool desligou isso, o que esse pré-frontal faz? Ele é o seu freio social, basicamente. É por isso que muita gente bebe para criar coragem. Desligou o meu pré-frontal, reduziu a minha amarra, a minha vergonha, a minha timidez, e eu vou lá paquerar a mulher que eu estava querendo paquerar. Então, ele costuma, ele continua sendo um depressor do sistema nervoso central. É simplesmente que ele desliga o freio primeiro. E por isso, às vezes, as pessoas confundem, porque falam, mas como assim o álcool é um depressor do sistema nervoso central? Se eu fico alegre, eu fico mais falante, eu fico mais comunicativo. É, porque a primeira coisa foi tirar o seu freio. Desligou o seu pré-frontal. Continuou bebendo, ele vai desligando. Agora, você começa a falar enrolado. Desligou uma outra parte do seu cérebro, né? Depois, você começa a ter dificuldade de se equilibrar. Opa, desligou outra parte do seu cérebro. Depois, você está batendo a cabeça na mesa, porque você está com sono, porque você continuou bebendo. Aí, continuou bebendo mais, está caindo a sarjeta. Bebeu mais, foi para o hospital em coma alcoólico. Então, ele vai desligando partes cada vez mais profundas do seu cérebro. Então, não confunda essa ideia de que o álcool te deixa alegrinho. Isso é só esse efeito bifásico que o álcool tem. Mas qual que é o problema? Durante uma fase de mania, no transtorno bipolar, a pessoa já está impulsiva. E aí, eu retiro o freio, que já estava pouco, o que é que vai dar isso? Boa coisa é que não vai dar. Então, o álcool traz inúmeros problemas. Tanto no rebote no primeiro e no segundo dia, ou no segundo dia no humor, quanto até mesmo o seu efeito agudo, de retirar o pouco freio que a pessoa tinha. Sem contar o problema principal. A alteração de sono que o álcool traz. Muita gente bebe para induzir o sono. E isso vai funcionar? Sim, o álcool é um indutor do sono. Porém, o que não conta, e o álcool sempre tem essas armadilhas, como toda droga tem, toda resposta fácil é assim. Sempre tem uma pegadinha, né? O álcool induz o sono e acaba com a qualidade do seu sono. Ele superficializa o seu sono. É por isso que você dorme mais rápido, sim, mas seu sono é uma porcaria. Não tem, não passa por todas as fases que deveria passar. E no outro dia você está muito mais cansado. E, como vimos, o transtorno bipolar tem a ver com o ritmo biológico. E a base da melhora do transtorno bipolar é o quê? Sono regular. Se eu bebo, acabou o meu sono regular, acabou a qualidade do meu sono. Você pode até dormir o número de horas adequado, mas vai ser de uma qualidade sofrível. E isso vai alterar o seu sono terrivelmente. Infelizmente, o álcool é muito utilizado por várias pessoas de transtorno bipolar na tentativa de automedicar aquele desespero, aquela aflição. Mas se torna um problema, né? Aquela via de mão dupla. O transtorno bipolar leva ao álcool, o álcool leva, piora o transtorno bipolar, e aí joga mais álcool, e aí piora o transtorno bipolar.